Olá, hoje eu converso com mulherão, 27 anos, bonita, charmosa e com tudo, tudo no lugar. Para você ter uma ideia, ela só tem 10% de gordura no corpo. Especialista em nutrição esportiva, a personal trainer Carolina Crozetta, esse ano conquistou um título mundial de fisiculturismo na Irlanda do Norte. E a gente vai saber agora como ela conseguiu chegar a esse resultado. Maravilhoso que a gente vê aqui, brincando com você, Carol, mas não é fácil, né? Como é que começou essa sua jornada com esse culto ao corpo, por transformar o seu corpo? Você sempre gostou disso, desde menina? É, desde pequena eu sempre pratiquei todo tipo de esporte, vôlei, futebol, surfava, eu sempre quis ser atleta de alguma coisa, eu era boa nos esportes, mas não tão boa quanto ser atleta de alguma coisa. Então, eu me descobri na musculação com 16 anos, eu comecei a ir para a academia, comecei a treinar e me apaixonei. E sempre gostei do fisiculturismo, né? Mas você achava bonito, Carol? Agora eu vou, algumas curiosidades, porque quando a gente olha assim, claro, né? Os corpos completamente moldados, quase perfeitos, mas não é o normal. Parece que a questão da feminilidade, daquela leveza do corpo feminino, ela vai sendo um pouco comprometida. Como é que você foi lidando com isso? Eu sempre gostei de um corpo atlético, eu acho bonito um corpo atlético. Os músculos. Então, eu sempre gostei disso, mas de uns anos para cá, aumentou muito o número de competidoras, eles moldaram bastante o fisiculturismo, então tem categoria para todas as meninas e os meninos também. Hoje tem muitas categorias super femininas e delicadas, não é mais aquele, as meninas são enormes como antigamente. Então, eu já peguei essa linha já de uma menina mais feminina, né? Então, eu já gostava disso. Não, tanto é verdade que as imagens são lindas, a gente pode até começar já a exibir a imagem da Carol, durante a última competição, que foi esse ano, que foi a grande conquista da sua carreira até o momento, né Carol? Olha só, o momento em que você está se apresentando com dança, uma coreografia, né? Isso, é uma apresentação individual que a gente faz, é um minutinho a gente dançar para mostrar a nossa musculatura, nosso charme, isso tudo conta, a presença de palco. Então, a gente é avaliada por 11 árbitros do mundo inteiro. E foi nessa oportunidade que você conquistou o título mundial. Foi, eu não esperava tão perto. Então, vamos contar como é que foi, porque tem dois anos só que você fica participando de competição. É. E o ano passado, você foi para a sua primeira competição fora do Brasil. Isso. E se surpreendeu com muitas coisas, né? Vamos lá. Eu sempre quis ser atleta, como eu tinha comentado. E com 17 anos, comecei a praticar musculação e há dois anos atrás eu decidi competir. Então, comecei a me preparar para isso, participei da Copa Sul Sudeste, onde fui campeã, em Curitiba. Fui para o ano passado para o Campeonato Paranaense, fui campeã. Disputei o brasileiro, fui vice-campeã brasileira. Já tinha garantido uma vaga para o Mundial no ano passado, mas eu fiquei perdida. Não sabia o quanto grande era isso. Aí, fui disputar o Sul-Americano, que foi no Brasil. Fiquei em terceira colocada. E fui para o Universe, o ano passado, em outubro do ano passado, no meu primeiro campeonato internacional. Mas é muito diferente de disputar no Brasil. É muito diferente. Do Brasil, das competições no Brasil. Por quê? Porque lá fora, as meninas, elas treinam para isso. Elas têm apoio, incentivo, patrocinadores. Aqui no Brasil, é cada um por si, né? Então, a gente faz pelo amor ao esporte mesmo. Então, lá fora, elas têm aula de poses, elas têm aula de dança, elas têm o treinador, elas têm uma pessoa que pinta elas. É muito diferente. É uma coisa bem profissional. O esporte lá fora é tratado como um esporte profissional, não tanto amador quanto aqui no Brasil. O que que conta numa competição dessa? Por exemplo, a beleza facial, o corpo, obviamente, ou aquela simpatia no palco, as poses? O que que pesa? Na minha categoria, na minha federação, que é a Naba, são duas categorias. É a Toned, Figury, que é a minha, e a Figury, que são as meninas maiores. Na minha categoria, tem que ser levemente marcada. Eu tenho que ter tônus muscular com definição muscular, mas eu não posso ser muito volumosa e ter cortes muito profundos. Então, conta tudo. A presença de palco, a beleza, o charme. Não adianta eu estar disputando o Mundial, ter uma menina melhor do que eu, e se eu posar melhor, tiver mais simpatia, mais delicadeza, eu consigo levar. Então, você tem que jogar com estratégia. Você tem que usar o teu melhor. Foi isso que eu, no Universo, aprendi. Eu fui para o Mundial já sabendo o que eu ia encontrar pela frente. O nível das meninas, que é muito alto, elas competem há cinco, seis anos. Tem meninas que só fazem isso, que levam isso como um trabalho mesmo, o esporte como um trabalho. Então, já fui mais ou menos sabendo o que eu ia encontrar. E você venceu, inclusive, a menina que era a sua inspiração, o seu alvo. Eu estudei muito ela, os vídeos, acompanhei os campeonatos que ela participou. Então, sempre ela fica em primeira, segunda colocada e segui mais ou menos a linha dela. Viu o que ela tinha de melhor, como me portar no palco, chamar a atenção dos ruízes. Isso contou muito lá fora. Então, fui mais preparada. Essa simpatia do brasileiro, essa ginga que só a gente tem, isso conta, Carol? Conta, conta bastante também. Presença de palco é tudo. Não adianta, pode ter uma menina muito melhor que eu. Se eu tiver mais presença de palco que ela, com certeza eu levo. E como foi a sua reação quando você foi vendo as parciais e aí você ia ficando, você ia ficando, enfim, sendo selecionada? Foi muita emoção. Foi, porque lá fora, no Universo, ano passado, eram 25 meninas. No Brasil, eu disputava com 15 meninas, no máximo, eu já achava um número grande de participantes. Lá no Universo eram 25, o ano passado, que eu fui em outubro. E só as seis recebem medalhas de classificação e premiação. Então, meu intuito nesse Mundial era ficar entre as seis, para eu receber a premiação depois. Se não, você recebe só uma medalha de participação e você sai do palco. Eu fui para ficar entre os top seis. O ano passado, eu fiquei em sétimo, não recebi premiação. Eu falei, não, esse ano eu quero subir no palco e receber premiação. Então, quando eu cheguei lá, a gente tem as prévias, meio-dia, eu cheguei meio-dia, a gente se apresenta para os jurados. E à noite tem um show, onde a gente volta, eu troquei até de biquíni à noite e daí é aberto ao público. E à noite, só que a gente sabe o resultado. Daí eles chamam todas as meninas no palco, eram 21 no Mundial, 21 meninas. E chamam as seis para sair do palco, as outras são premiadas e depois tem a apresentação individual e começa a premiação de novo. Então, quando eu soube que estava top seis, eu já estava nos bastidores chorando. Sério? Já estava muito emocionada. Falei, nossa, cumpri minha meta, que é entre as seis. E essa preparação para esse momento? Porque a gente vê ali, vocês usam uma tinta no corpo, o biquíni é todo especial. Conta para a gente, como é que é? É, não é um esporte barato, tem muito investimento. O biquíni custa muito caro. Como são, em média uns 500 reais. Tudo com pedrarias, né? Pedrarias, a gente manda fazer sobre medida com pedrarias, da cor que a gente quer. É, tem a tinta, eu passo o Protan, que é uma tinta que eu dou uma mão no corpo. Depois eu passo a Jantana, que é uma pasta para dar aquele brilho dourado. E quanto mais bronzeada a gente está, mais marcação a gente fica. Fica mais profundo os nossos cortes, né? A visualização no palco é melhor. Brilho, o cabelo, a maquiagem, o brilho do biquíni. Então, isso chama muita atenção dos árbitros, né? Já deve ter alguém pensando assim, será que alguém ajuda a passar essa tinta? Tem, é, tem. Quem que ajuda a passar essa tinta? Meu marido, meu marido passa a tinta em mim. Tem que passar no corpo inteiro, né? Então, ele me pinta, um dia antes a gente dá uma mão, dá duas mãos de tinta, no dia a gente dá mais uma. E lá atrás, nos bastidores, lá fora, a gente paga para uma mulher, ela tem a pasta e antes de entrar no palco, elas vêm em duas, três mulheres e pintam a gente inteira, passam a pasta. Porque a pasta mancha um pouquinho o biquíni. Então, é todo cheio de esquema. A gente leva a toca para cabelo, cuida com as unhas, senão a gente sai inteira manchada. E, por exemplo, tá? Quando a gente fala, daqui a pouco no próximo bloco, nós vamos contar detalhes de como moldar esse corpo. Porque é um trabalho árduo, não adianta pensar que é assim, do dia para a noite, parou de comer, não, tem tudo regrado. Agora, para você conseguir esse resultado, Carol, muito tempo de esforço e muita dedicação, né? É 100% do meu dia. Só para a gente dar um pitaquinho do que nós vamos falar no próximo bloco. É 100% do dia, tanto na alimentação quanto treino, suplementação. Tem que ser o dia inteiro em função disso, né? Eu não posso ficar quebrando. E pode ter, por exemplo, silicone no bumbum? A gente viu ali a sequência de meninas quando elas jogam os bumbuns para trás. Bumbuns maravilhosos, dos sonhos, mas tem que ser tudo natural. É, esculpido na musculação mesmo. Se os árbitros souberem que tem alguma menina com prótese, no silicone tem problema, todas tem, né? Mas no bumbum ou enxerto em qualquer outro lugar, então elas acabam não ganhando, não pode. Tem que ser uma menina que construiu o corpo, moldou o corpo com a musculação. Você só tem no seio também. Só no seio, aham. Bom, eu vou fazer um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com Carolina Cruzeta, falando sobre esse grande campeonato mundial e sobre o esforço dela para chegar a esse resultado belíssimo que a gente está vendo aqui. Até já!